Eu aprendi, amiga. Aprendeu? Você leu? É um de buggy... É buggy e buggy. Buggy e buggy. É buggy e buggy. Ah, você é de ré. É no caso. De ré. De ré, betú, de ré, beressei, biu, no ba, ma, rabi, ande buggy, ande buggy. E tem fim. Ah! Agora a coreóca eu não lembro. É o no. Ah, é. Vou tentar. Era sensual assim, acho que não dá. Não, isso aqui nem era sensual. Não, isso aqui é péssimo. A gente fazia porque a gente tinha que fazer, né, meninas? Porque não é bonito ficar assim na televisão. Parecia uma luz louca com a mão na testa. Amo, amo minha vida, mas não é boi. Não é, legal. Não é sensual. Temos que ter consciência. De ré, de ré, betú, de ré, beressei, biu, no ba, ma, rabi, eu de buggy, ame, eu fui de de fi. Uuuuh! Ai, realmente. Isso aqui é bom. Um, dois, três, quatro. Ali na perna. Eu olho pra ali. Um, dois, três, quatro. Vai, vai. Olha lá quem tem minuto. É pra esse lado mesmo. Não é desse lado não. Vai, vai, me joga. Desceu. Tô emocionada. Agora eu não levanto mais. Subiu a bundinha. Pra lá. Para que até eu vou chorar, garota. Pra frente. Ele dança. Pra trás. Rodô, vê. Rodô. Segura. Acererê, rá, de ré, de ré, de ré, de buggy, ame, eu fui de de fi. Vambora, grá, 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 grá. Vambora, grá, 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 grá. Vambora, grá, 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 grá. Vambora, grá, grá. Cara, eu só vi isso pela televisão. Aí, elas estavam aqui dançando na... Ragatanga na minha cara, rapaz. Eu não consegui nem dançar. Sempre que assim... Puxa mesmo, né? Olha, a frase hoje é meu guinjo tá vivo, eu não sei falar outra coisa. Está começando um tá dançando o quê? Eu vou dançar. Uma música que vai tocar aqui. Uma coreô. Ganhei o Dança, né? Então é o show que eu vou dar pra vocês. Tá? Obrigada. Só que não. E aí vocês vão ter que tentar adivinhar qual é, quem adivinhar. Ponto! Entendeu? Mas vamos ter que dividir esse grupo. Porque tem uma divisão, mas vamos fazer no zerinho. Um. Tá bom. Zerinho. Zero, zero. Você botou zero? Já foi. Foi? Zero. Zero. Vai um. Vai pra lá. Vamos começar, hein? Tá. Primeira música é boa. Eita. Clássico. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Na dança do passado. Camara amarelo! Camara amarelo! Não, gente. Agora eu fiquei doce. Caramelo! Tô tirando onda de taca. Que isso, Luciana? Vai, 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 vai. Que isso, Luciana? Que surpresa, hein, garota? Hum, tá bom. Caramelo. Caramelo tá fazendo letra. Diga onde você vai. Diga onde você vai. Diga onde você vai. Diga onde você vai. Eu vou barrendo. Não sei de quem dá esse ponto. Nossa, você vê que é uma canção. Vou barrendo, vou barrendo. É que também fiz muito bem. Você visualiza a vassoura tranquilamente. Vem, bate. Vem, bate. Vem, bate. Jaca na perninha, vem. Eu não lembro. Ela vai ficar tão triste comigo. Bateu! Floribela, Xuxa, unido, unido. Vem dançar com a gente. Ó, ó. Jati Juna, jiqui, joi. Vem dançar com a gente. T ligu, t ligu, papai. Vem dançar comigo. Já foi com a cansaameria. Quanto para o cansaameria? O que é isso, gente? A rocha? Agora eu quero ver na quatro! Creu, 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 creu! Creu na quatro? Eu tô de quatro!